Fala pessoal, tudo bem com vocês? Será que o Caleri vai jogar na estreia da Libertadores hoje contra o Tadeli? Quero trazer detalhes pra vocês. E vou falar também sobre Di Maria, de saída do Benfica de Portugal. Será que ele quer vir para o futebol brasileiro? Tem essa possibilidade? Trago detalhes também pra vocês, mas antes se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações, compartilhem os vídeos. Todos os dias tem informações, bastidores pra vocês do mundo da bola. Não esquece também de usar o cupom da Centauro, olha aí, Hernandes pra vocês. Tem muito desconto lá na nossa vitrine virtual, e aí usando o Hernandes você ainda ganha 10% de desconto. Entra lá, aqui ó, QR Code pra vocês, link também na descrição dos nossos vídeos todos os dias aqui, beleza? Bom, São Paulo vai estrear na Libertadores hoje contra o Talleres de Córdoba. O Hermes Rodrigues vai ser titular, a gente já anunciou isso aqui no canal pra vocês. A dúvida é, o Caleri joga ou não? Eu digo pra vocês que o Caleri vai ser desfalque, não vai jogar hoje. O Caleri viajou, né? Se esforçou demais, assim, pra poder jogar como titular. Ele até chegou a falar numa live lá do patrocinador dele, né? Falou, ah, vou jogar estreia, tô bem, tô me preparando. De fato, foi a campo, fez toda a preparação, mas tá aquele cisto de Beckett e tal, aquela coisa que sente dor, limita demais o movimento, atrás do joelho. E ele foi pra Argentina, né? Tem muitos amigos lá, os familiares sempre vão lá quando tem jogo do Caleri na Argentina, seja por Sula, seja por Libertadores. Todo mundo queria ver lá o cara jogando, mas de fato ele não vai poder atuar. Tem mais um tempinho ali, porque é dorzinha chata mesmo, requer tempo, né? De recuperação, então ele vai ser desfalque ou não vai começar jogando. André Silva será o titular, vai estrear na Libertadores aí, jogando pelo São Paulo. Ele fez um bom jogo, né? Contra o Novo Horizontino. Apesar da eliminação do São Paulo, foi um cara que tá se adaptando, né? Foi um cara que gostou da estreia, claro que o resultado foi ruim. Nos treinamentos, feito bons lances de bola aérea, cabeceio. Em Libertadores, é um fator importante, né? Aquela bola aérea, de repente ali uma bola, você joga por uma bola, alçada na área de cabeça. O André Silva tem se destacado nos treinamentos, tem postado inclusive vídeos fazendo gols de cabeça, em jogo treino, aquele jogo treino que ele fez gols. É uma arma aí que o São Paulo vai ter pra esse jogo contra o Talheres. Já que não tem o Caleri, que é um cara que é diferente mesmo, é um das principais lideranças, um dos principais jogadores aí do São Paulo nos últimos anos. Faz a diferença mesmo. Não tendo, você contrata um jogador importante, como você contratou o André Silva. Ele que vai ter essa responsabilidade hoje contra o Talheres. Vamos ver como é que vai ser o comportamento do São Paulo. O fato é que assim, um ambiente, pelo que eu apurei, é um ambiente que tá muito bom. Nesse período em que o São Paulo teve de inatividade, o Carpini foi fazendo um modelo de jogo pro Rames jogar, o Rames vai ser titular. As críticas que vem de fora pela eliminação, pressão em cima do Carpini, e tudo isso não entrou da porta pra dentro do CT, né? Os jogadores fechados ali com o Carpini, diretoria blindando. Vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser nessa estreia da Libertadores. Uma oportunidade aí de mostrar um novo São Paulo, um trabalho diferente nessa Libertadores, que gera tanta expectativa no torcedor. Vamos ver como é que vai ser a estreia hoje contra o Talheres, com o Rames Rodrigues de titular e também com o André Silva no comando do ataque. Beleza? Vamos seguir ali na Argentina e falar de Di Maria, de saída de Portugal, ali de saída do Benfica, terminando o contrato. Ele tá com um problema sério ali, familiar, ali de ameaças em Rosário. Pode respirar ares novos. O jornalista português, o Pedro Sepúlveda, colocou este tweet aqui que eu coloco pra vocês, dizendo que tem Flamengo interessado, tem Internacional, mas que o jogador não tem vontade de vir para o Brasil. Gostaria de respirar outros ares, ares em outros mercados. Conversei com algumas pessoas do Benfica, tem um canal aberto ali no Benfica. O que me disseram foi, não tem nada decidido, nenhuma proposta de nenhum clube, não há nenhum contato. O Di Maria não chegou até o Benfica e falou, olha, tem uma proposta, ou então, ó, quero sair, já decidi o meu futuro. Não há nada nesse sentido. E também não há nenhum movimento, por exemplo, do São Paulo Futebol Clube com o Di Maria. Ficou ali uma expectativa, uma possibilidade. Até o Júlio Casares falou, olha, todo grande jogador interessa. Uma resposta bastante genérica em relação ao Di Maria, foi uma informação que surgiu. É claro que a janela do meio do ano, ela vai se movimentar e o nome do Di Maria vai surgir em alguns clubes no mercado, certamente. Mas assim, a informação do Pedro Sepúlveda, que tá lá acompanhando o dia a dia de Portugal, o dia a dia do futebol português e, claro, do Benfica, dizendo que o jogador não tem interesse no futebol brasileiro neste momento. E que teria ali o Flamengo e também o Internacional de olho. Me chama a atenção o Internacional, né? Que já tem o Ener Valência, já tem o Borré, já tem o Alário, tem um moleque lá que é muito bom, né? Da base. Então, assim, me falhou o nome do garoto da base, vocês podem aqui falar nos comentários. É um loirinho que é da base, muito bom, muito jovem. E, assim, me chamaria a atenção um Di Maria, assim, né? Um Internacional. Mas, enfim, respeitando a informação, trazendo aqui pra vocês o que está se falando lá no mercado, mas vamos ver. É o Di Maria, sem dúvida, é um grande jogador, campeão do mundo e é um cara que ainda tem muita lenha pra queimar. Vocês gostariam de ver Di Maria no clube de vocês? Não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações. Sabadão tem especial A2, lá em Santos. fui fazer uma visita nos clubes que podem comemorar estadual no final de semana. Tamo junto, nóis!